Música Vamos começar o programa de hoje mostrando uma conversa que tivemos com Alfredo Lang, presidente da Cevalli, para saber como foi o ano de 2019 para os negócios da cooperativa, qual a expectativa e metas para 2020 e qual o segredo para a Cevalli chegar ao posto de segunda maior cooperativa da América Latina. Presidente, em umas rápidas palavras, 2019, como é que o senhor avaliaria? Bom, avaliando do ponto de vista Cevalli da cooperativa, eu diria que foi um ano em termos de produção agrícola, nós tivemos problemas com o clima, nós tivemos uma estiagem e isso comprometeu a soja aqui do Paraná, da região do Paraná, do Mato Grosso Sul e também do Paraguai, onde nós estamos. E isso nos fez receber em torno de 10 milhões e 300 mil sacas, no mínimo, a menos. Então, isso interferiu no nosso faturamento, porque nós tínhamos uma previsão de faturamento de 9,8 bi e atingimos 8,9 bi contra 8,5 no ano passado, 2018. Então, em 2019, 8,9 e a nossa meta era 9,8. Então, essa soja aí trouxe, vamos dizer assim, uma redução significativa no faturamento, mas em resultado foi melhor esse ano, porque ano passado, mesmo com faturamento menor, o nosso resultado está sendo melhor, onde o grande responsável disso é a carne. Com a questão chinesa, da peste suíno africana, isso trouxe consequências para eles na área de falta de carne, por morte do suíno. Então, a carne, tanto de suíno, frango, peixe e gado foi muito bem esse ano, principalmente para nós no Brasil e nós, especificamente, no caso do frango. Então, isso fez com que nós tivéssemos um resultado, eu diria um dos melhores dos últimos tempos e que agora está sendo, nós estamos com a auditoria externa já aí, avaliando, analisando para que isso seja avaliado, o balanço, né? E dia 31 nós temos a nossa assembleia, então nós vamos prestar conta para o associado desse resultado. Vão receber bons números? Com certeza, eu acho que eles vão ficar contentes porque foi um dos melhores números dos últimos anos. Com relação a 2020 e para a Cevale, projetos, projeções, planejamento, mudou alguma coisa? Qual é a meta? Bom, nós temos muitos sonhos, vontade de continuar crescendo, principalmente na área industrial. A gente tem um plano montado, né? Em que nós queremos vender o nosso produto transformado em carne, principalmente em carne. É em carne de peixe, de frango, de suíno, através da frimeza, né? E leite e mandioca. Mandioca, estranho, né? Mas nós produzimos amidos modificados quimicamente para a indústria de celulose e também para a indústria alimentícia e estamos buscando também a indústria agora farmacêutica. Então nós queremos crescer nesse campo através da diversificação. para isso nós precisamos de recursos e até estava conversando com a OCEPAR, com o presidente da OCEPAR e nós temos que levar essa ideia a nível da OCEP para que seja estabelecido novamente um plano de investimentos. porque nesse custo que está o dinheiro hoje, inviabiliza qualquer projeto nosso. Não existe retorno para amortizar essa conta nesse valor de mercado que está o custo do dinheiro. Todos esses projetos que teve um crescimento, esse boom que teve no agronegócio, foi em função de recursos a um custo mais baixo, que permitiu a alavancagem e permitiu a viabilidade. Então nós temos uma dependência disso aí, tem uma série de projetos alinhados, como uma esmagadora de soja, que é um sonho, o primeiro sonho da nossa cooperativa era isso, que está alinhado esse projeto, ampliação na área do peixe, ampliação na área do frango e na área de suíno. Tudo isso para 2020? Tudo nós queremos alinhar, estar alinhado para continuar crescendo, porque existe uma meta nesse sentido. E a nossa meta central é não vender, não vender o produto in natura, vender ele transformado, deixando as riquezas aqui no nosso país, aqui no nosso estado, transformando eles em outros produtos, já direto para o consumo. Todos esses anos que passamos aí, desde com certeza da fundação da Cevalle, problemas existiram e ainda existem. Rapidamente, qual é o sucesso, qual é o segredo do sucesso da cooperativa Cevalle? A primeira coisa é ter um saber onde a gente quer ir. Foco, o foco. Onde a gente quer ir? E aí sim, aí manter foco nessa direção, fazer a lição de casa, que é trabalhar custos, que é olhar esse lado todo e ser persistente. Sonhar e ser persistente. Sonhar grande, sonhar moderno, sonhar para competir com o mundo e ser persistente. E fiel associado. Isso aí. E o lado fundamental é a base da gente que é o associado. Então, ter ele integrado, ter ele satisfeito no processo todo e fazer com que ele vá bem. É por isso nós trabalhamos muito esse lado da diversificação de atividades. Além do produto in natura, nós transformamos a soja e o milho em carne de frango, de peixe, de suíno. E temos o leite também e temos mandioca. Como eu disse, são cinco atividades diversificadas. O pequeno produtor, pequeno, médio ou grande, para nós não importa. Mas a gente olha bastante o pequeno produtor porque ele tem a grande oportunidade de ter um faturamento expressivo, um grande faturamento em cima de uma propriedade extremamente pequena e que nunca ele teria condições de ter receita do produto soja, milho ou algo assim para comprar mais terra. A terra é caríssima aqui. Então, com a diversificação, ele tem essa grande oportunidade de um pequeno produtor poder ter uma receita gigante. e eu sempre digo, para financiar terra, não tem financiamento. Então, ele não consegue comprar. E mesmo se ele fosse comprar terra nesse preço que está aqui, de quatro a cinco mil sacos por alqueire, na nossa região aqui, ele levaria mais de 60 anos para pagar isso a conta. Então, se ele, para investir num aviário, numa área de suíno, num peixe ou algo parecido, existe linha de financiamento. Isso se paga. Então, nós incentivamos muito ele. Está mudando muito o perfil do nosso associado. Os pequenos produtores estão começando a trazer seus filhos de volta, que estão trabalhando fora, que estão empregados para tocar, para fazer a gestão da atividade deles. Então, eles são formados em agronomia, veterinária, em empresas, administração de empresas, empreendedorismo e assim por diante. Eles trazem de volta e formam um grupo familiar. E esse nós temos muitos aqui já. E pegou isso aí. E o produtor está investindo e nos deixa felizes. Isso dá uma estabilidade, uma segurança também para a cooperativa. Além do produtor, de fixar ele e dele, ter uma condição de vida boa, ele também cria uma segurança para a própria cooperativa, porque ele passa a ser um cliente fiel à cooperativa. Presidente, obrigado pela entrevista. Valeu. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado.